Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar as distâncias entre você e informações agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é sempre invocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força, saúde, prosperidade e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Nessa época de pandemia, eu perdi algumas pessoas que nos assistiam, então, pedir saúde a todos que me assistem agora é o mínimo que eu posso fazer. Que Deus retribua vocês com saúde. O meu agradecimento por vocês seja retribuído com saúde. Obrigado pela tua audiência mais uma vez. Bom, sem muitas delongas, está aqui do meu lado o Will Delfonso, que é o presidente do Sindicato dos Engenheiros. É a primeira vez que ele vem aqui como presidente. Como presidente. Bom dia, muito obrigado, Paulo Benito. É um privilégio, uma honra. Muito obrigado por essa oportunidade, para o Sindicato dos Engenheiros do Estado de Rondônia. Não se preocupe, tem bastante coisa para te perguntar aqui. As meninas estão sedentas de informação da área. Até porque a Thais é colega de sindicato, e a outra lá da ponta, a Camila, é uma entusiasta de toda a área. Inacreditável. Pronto. Ela se entusiasma com tudo. Tudo bom, Camila? Pode começar saudando aí o nosso entrevistado e a população. É, tudo bem, Delfonso, prazer. E que bom que nós estamos com o convidado, que vai falar um pouco sobre a engenharia, né, a importância dela na nossa sociedade, principalmente em questões de projetos, questões de energia solar, que hoje o nosso Estado, ele vem sofrendo com enormes tarifas da conta de energia elétrica, e a população vem sofrendo com isso. E não só a população, o poder público também. A gente sabe que as secretarias também pagam valores altíssimos, o governo do Estado, a prefeitura, e é importante a gente debater certos assuntos, principalmente sobre a questão da energia solar. Perfeito. Thais? Que bom, meu amigo. Prazer enorme tê-lo aqui, meu presidente do meu sindicato, do meu, né, tudo meu, meu presidente do meu sindicato. É uma brincadeira, tenho um carinho muito grande pelo engenheiro Madruga, uma pessoa que sempre nos ajuda, fortalece o nosso debate na engenharia. Então, é um enorme prazer tê-lo aqui, pra falar sobre as nossas temáticas, e sinto honrada mesmo. E a vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos. Não esqueça de curtir, compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram, e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Bom, eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar a conversar, tá bom, meu querido? A família tá bem? Certíssimo, tudo certo. Então tá ótimo. Então, por favor, dê a nossa vinheta. Bom, vamos lá. A Camila trouxe um assunto no começo, ela fez um comentário, que eu quero começar por aí. Nós temos bastante coisa pra falar, mas é que os outros assuntos são mais curtos, e esses talvez dê um pouquinho mais de pano pra manga. Como é que a relação hoje da engenharia com as distribuidoras de energia elétrica? Porque assim, agora pro norte, foi proibido há uma linha de desconto nas tarifas, só que eu não sei até quando vai a vigência. E quando a Seron era estadual, era pública, aí depois lá no meio do caminho eles transformaram em uma coisa mista, pra no final das contas, quem passou por concurso lá, é como se tivesse sido o emprego de carteira assinada. Perdeu a possibilidade de ser funcionário público. Que eu acho um erro. Acho que isso judicializando, se recupera. Mas então eu quero saber como é que está a relação hoje dos sindicatos engenheiros com as distribuidoras de energia? Então, a relação é boa. Os dois sindicatos, o Senge e o Sindur, alertaram a sociedade, tanto é que o nosso lema é se privatizar, sua conta vai aumentar. Então, isso a gente dizia durante os últimos 10 anos antes de privatizar, privatizou, e isso vai acontecer. o DIEESE, um estudo do DIEESE, que diz que todas as concessionárias do Brasil que foram privatizadas, a energia subiu, em média, 45% acima da inflação. Então, isso está dado pelos próximos 30 anos, a concessão é da Energisa, no estado de Rondônia, e, em tese, a energia vai subir 45% acima da inflação nos próximos anos, porque isso aí foi o histórico de todas as companhias que foram privatizadas no Brasil. Também há uma precarização dos empregos, a Seron empregava ao redor de mil empregados e a Energisa vai manter esses mil, entretanto, ela vai trocar todos os empregados, praticamente, e a remuneração é mais ou menos um terço. Então, é uma precarização dos empregos, mantém os mesmos, entretanto, pagando um terço. Quem é que ganha com isso tudo? Quem ganha? Praticamente ninguém, porque a Energisa, empregando mil pessoas no estado de Rondônia, ao redor de 5 mil pessoas vivem do salário do trabalhador que trabalha na Energisa, mais ou menos 5 mil pessoas. Se ela passa a remunerar um terço, todo o estado de Rondônia perde. Ah, ok, primeiro semestre deste ano, a Energisa teve um lucro superior a meio bilhão. Meio bilhão. Então, de onde veio o lucro? O lucro veio das suas tarifas. Então, as companhias privadas, nada contra, absolutamente nada contra elas, mas elas visam o lucro, única e exclusivamente o lucro do acionista que investiu. O acionista investiu e quer ter lucro. Então, como é que eu tenho o lucro? Na tarifa, que é onde eu recebo, e pagando o menor salário possível aos empregados. Simples assim. E esse acionista, inclusive, não, está em Rondônia, alguns no Brasil, e o restante fora do Brasil. Essa contextualização que eu fiz, ela não vale só para Energisa, ela vale para todas as companhias que são privatizadas. Caso venha a ocorrer com a CAER, de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, enfim, a privatização é isso. O que a privatização busca? Ela busca o lucro através do acionista, e esse lucro é obtido do que? Da tarifa. Quem paga a tarifa? Todos nós rondonienses. No estado de Rondônia, a gente tem ao redor de 600 mil clientes. Então, para a gente lembrar, quando a gente paga a conta de água, aliás, a conta de energia, nós estamos pagando a conta de energia e o lucro da companhia, que neste semestre foi superior, isso aí está na internet, superior a meio bilhão de reais. Caso privatize a CAERD, é uma tendência do governo, é a mesma coisa. Todos nós rondonienses, 1,7 milhão de rondonienses, nós vamos pagar o lucro dessa companhia. Nós precisamos pagar. Se ela fosse privada, se ela fosse estatal, esse lucro seria revertido para a sociedade. É mais ou menos assim. Mas a relação, respondendo a tua pergunta, que eu dei uma fugida dela propriamente, é muito boa a relação dos dois sindicatos. Claro que a gente trava negociações fortes com ele, porque a companhia, ela busca pagar o menor salário possível. Isso está dentro do jogo, isso está dado. O menor salário que ela puder pagar, ela vai pagar, ao redor de um terço do que era praticado antes. E ela busca o lucro que é tranquilo para o acionista que está lá no centro do país ou fora do país. Mas isso todos nós sabíamos. Se privatizar, vai aumentar. E quem vai pagar somos nós. foi dado o jogo, nos próximos 30 anos essa é a regra. Tranquilo, sem traumas. Agora, o que está em jogo agora é a nossa CAERD, os Correios, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Todos eles é mais ou menos o mesmo negócio. O capital busca o lucro e tranquilo em relação a isso. Eu acho que o rondoniense fica muito claro o exemplo da Energiza, da antiga CERON, no que tange a questão de aumento das suas tarifas. Eu acho que houve um esforço muito grande, tanto do CENG quanto do CINDUR, em audiências públicas, e em convocar a comunidade em vários veículos de comunicação, até pelas suas próprias páginas de Facebook, Instagram, ou seja, de tudo que poderia ser divulgado na tentativa da não privatização. Porque nós já sabíamos, o engenheiro tem essa propriedade de fazer cálculos e ainda mais sendo um sindicato com mão de obra além de qualificado de diversas áreas. Então, isso é colocado realmente na ponta do lápis e foi o exercício que fizemos assim muitas vezes e várias discussões e sabíamos que quem arcaria com isso era a população. mas eu acho que a gente mais uma vez cabe ressaltar que nós tivemos pouquíssimo apoio da questão governamental, muito pouco, foram pouquíssimos deputados que realmente abraçaram a causa e isso aí eu falo tanto o âmbito estadual quanto federal porque esses debates também foram levados até Brasília e a nossa população foi praticamente zero porque se a população saísse as ruas fosse para cima e entendesse a importância do que seria essa privatização nós como sociedade civil organizada teremos ganho eu acho que essa batalha infelizmente não gastamos mas isso que sirva de alerta para todos nós porque tem tido tratativas vem sendo feito um esforço enorme para que outras companhias sejam privatizadas e eu acho que chegou o momento da população acordar e buscar informação para que realmente a gente faça um estudo juntos e que seja dado melhor encaminhamento em nosso benefício só para completar a fala da Thais é importante que a sociedade participe desses debates até porque completando tudo que vocês falaram você falou que a Energiza no caso a empresa que é concessionária de energia elétrica teve um superávit de quase meio milhão não foi isso? superior a meio bilhão 500 mais de 500 milhões no primeiro trimestre deste ano onde dezenas centenas de empresas quebraram fecharam e porque ela tem um monopólio natural de comercializar energia não somente em Rondônia no Acre Rondônia Mato Grosso Mato Grosso do Sul e ela está negociando junto com o governo do estado de Rondônia um perdão que ela herdou da íntiga empresa Seron de 1,3 bilhões um perdão que está sendo foi feito um projeto de lei na Assembleia Legislativa para esse perdão e devido a pressão dos deputados estaduais e até da população foi retirado da pauta entretanto esse projeto foi refeito renegociado e está novamente sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa e esse perdão de 1,3 bilhão de reais é uma coisa para a gente analisar para onde esse dinheiro seria investido na educação na saúde na assistência social e é retirado esse dinheiro dessa dívida que a empresa herdou para pagar ao povo mas ela também não faz o perdão nas contas porque todo mês você chega com aumento de 50, 60, 100 reais na conta do consumidor e o mais afetado é a população mais pobre que não tem condições de pagar a energia que está sendo cobrada não resta dúvida eu sempre digo quando a gente paga uma conta de energia é sempre importante a gente ter em mente eu estou pagando a minha conta de energia e mais o lucro da companhia isso é tranquilo isso vale para todas as empresas que são privadas o lucro faz parte do negócio o lucro faz parte do negócio e isso é lícito é legal está dentro da lei se privatizar a CAERD vai ser a mesma coisa quando nós pagarmos a conta de água nós vamos pagar a conta da água propriamente dita mais o lucro da companhia que vai para o acionista como eu falei normalmente ele nem é brasileiro então a gente paga a conta e paga o lucro no caso da energia da Energiza que é o nosso assunto este primeiro trimestre do ano primeiro semestre do ano ela lucrou um lucro superior a meio bilhão de reais não é pouca coisa mais de 500 milhões é dinheiro já dava para pagar metade da 50% os 30% porque não é assim que eles negociam lá quando você atrasa você só pode parcelar a sua conta mediante o pagamento de 30% o lucro do primeiro trimestre já dá para pagar os 30% que eles devem ao nosso governo do estado eu vou chamar um parlatório a gente vai entrar na pauta agora que tem uma série de questões do sindicato para poder trabalhar ainda para variar o Flamengo estragou lá eu tenho que botar um colorado ali então vamos próximo ponto da pauta você está as duas com as pautas a questão das eleições a questão das eleições do do CREIA então eu sempre digo o sindicato é uma instituição política nós temos partidos claramente nós temos partido quem é o nosso partido quem é o partido do sindicato dos engenheiros do estado de Rondônia é a engenharia é os profissionais do sistema com fé e a CREIA são as engenheiras os engenheiros geólogos geógrafos meteorologistas os tecnólogos enfim todos os profissionais do sistema com fé e a CREIA e é claro a gente vai apoiar aqueles candidatos que venham com propostas que defendam a engenharia tem engenharia em todo local o nosso telespectador que está em casa que está em algum local do Brasil ou do mundo o celular é engenharia o tablet a TV o ar condicionado hoje está tão em voga a gente falar nos hospitais por causa dessa pandemia a uma UTI ela reúne praticamente 100% de engenharia lá engenharia elétrica eletromecânica enfim todas as áreas do saber o que é engenharia é o conhecimento que a gente adquiriu ao longo de milhões de anos que converte em que? em conforto em ciência em tecnologia isso é engenharia e isso passa um investimento enorme no nosso estado o nosso DR o DETRAN as empresas do estado que trabalham com agronegócio tudo isso é investimento tudo isso esse investimento passa pela engenharia o crescimento do estado o crescimento da região passa pela engenharia não há o que se discutir qualidade de vida tudo vem através da engenharia a engenharia é o grande motor da sociedade quem quer que vai nos levar água para a nossa casa quem vai cuidar da nossa UTI quem vai cuidar do asfalto da nossa cidade aliás por falar em asfalto o nosso DR um quilômetro de asfalto custa um milhão e meio de reais um milhão e meio de reais custa cada quilômetro o nosso DR hoje ele está praticamente com todos os cargos à margem da engenharia todos os cargos o diretor geral qual é a função dele? adivinha? advogado o nosso coordenador geral do DR é um major o coordenador geral quem fiscaliza as obras é um agente penitenciário aí os sindicatos se manifestaram a respeito disso um agente penitenciário fiscalizando obra ok o governador do estado o nosso governador retirou ele desse cargo e colocou num cargo especial pronto agora um cargo especial não tem jeito as 16 residências no nosso interior do estado e as 4 usinas todas elas sendo lideradas por leigos leigos completamente leigos então o nosso estado ele passa uma mensagem clara assim que ele não tem interesse na valorização da engenharia ele se elegeu com uma pauta técnica extremamente técnica quem é que vai ocupar os cargos técnicos? ele dizia os técnicos na área hospitalar teremos um médico lá dirigindo ônibus um bom motorista de ônibus cuidando da área jurídica um bom advogado e da engenharia a engenharia está na mão de advogado major agente penitenciário e leigos então o estado passa uma mensagem clara assim pra no caso o DR que tem 700 empregados 50 engenheiros e tudo passa pela engenharia e há um totalmente um descaso um descalabro com a instituição e com todos nós montanienses 1,7 milhão de habitantes que o nosso governador governa pra nós e trata a engenharia com muito descaso e como é que o conselho consegue lidar com isso consegue pautar pelo menos uma reunião com o governador pra poder falar olha a engenharia está à margem nesse órgão precisamos valorizar consegue pautar uma discussão saudável com o governo do estado temos tentado essa tua pergunta é sensacional em 2016 teve um TAG que foi um termo de ajuste geral assinado entre o presidente do DR o ministério público do estado e o tribunal de conta do estado lá está tudo escrito está tudo regrado lá que o estado deve usar técnicos engenheiros em assuntos de engenharia pra cuidar de uma ponte de uma estrada não resta dúvida quanto a isso está no TAG ele não vem cumprindo o que o sindicato dos engenheiros fez neste ano já enviamos dois ofícios ao DR o próprio CREA enviou um ofício também nenhum tipo de resposta nenhum resposta zero e agora então a gente vai procurar o próprio tribunal de contas do estado o próprio CREA na semana retrasada realizou mais de 50 autos de infração no DR isso é um sinal claro de que a engenharia não vem sendo praticada nesse departamento de estradas que é importantíssimo pra nós todas as nossas estradas mais de 5 mil quilômetros de estradas são cuidadas pelo nosso DR 1,5 milhão pra cada quilômetro eu sempre digo quando a gente passar por uma estrada toda esburacada vamos lembrar do nosso governador como é que ele está gerindo a empresa que cuida das nossas estradas com muito pouco zelo total total falta de de comprometimento ele se elegeu com uma política dizendo que ia colocar técnicos nos cargos e absolutamente contrário absolutamente contrário é e eu acho que aí madruga eu acho que a gente tem que reforçar que esse é um estado que produz um número absurdo de engenheiros né existe a engenharia civil florestal que são agrônomos que são os três carro-chefes da engenharia do estado e nós temos pouquíssimos engenheiros empregados nessas instituições para tratar desses 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 assuntos né e quando você fala assim é da questão do DR não é só o DR né o DR tem uma parte muito importante da engenharia principalmente voltada a engenharia civil mas a nossa sedã também está largada nós temos pouquíssimos engenheiros realmente trabalhando lá a sedã é um lugar que poderia trazer um recurso financeiro para o estado assim imenso nada é feito por lá por quê? porque não existe o interesse de realmente pegar um corpo técnico formar estruturar o departamento para que seja feito a gente sabe que as fiscalizações todos os impostos que a sedã pode recolher no estado onde a gente tem madeira nós temos um bioma fantástico reconhecido em todo o mundo só não é reconhecido no Brasil em Rondônia nós temos a questão do nióbio quantos minerais saem daqui das nossas serras isso tudo a sedã poderia estar cuidando olhando tendo grupos técnicos professores a parceria junto com a academia fundamental em vários aspectos em vários assuntos a gente não tem esse apoio então realmente esse despertar da engenharia ele precisa acontecer porque muitos departamentos e vários setores da administração pública não andam não seguem em frente porque não tem um engenheiro ah mas você é engenheiro químico como você está falando a engenharia é ampla tudo é química tudo que a gente usa tem a química né como tudo existe uma estruturação uma formação de base do engenheiro para que ele possa atuar em diversas áreas tá eu vou chamar um intervalo comercial aí no próximo bloco eu chamo para a lavanda que agora ficou pronto agora não quero aí a gente já conseguiu um bloco tá bom confunde conosco que eu jogo rápido é no lar outro cá voar navegar jogar curtir baixar assistir trabalhar tudo tem ficado muito rápido tudo requer pressa mas com qualidade Brasil Digital você mais conectado internet 100% fibra ótica depilação e estética mãos de fada depilação, designer de sobrancelha extensão de cílios limpeza de pele clareamento íntimo axilas e tratamento para a estria avenida 7 de setembro 6158 bairro Igarapé você precisa cuidar da sua saúde está sem plano e cansado de ter que esperar? venha para a Sol Saúde próximo à Praça da Pirâmide com as principais especialidades médicas exames laboratoriais com toda a atenção e agilidade que você precisa afinal saúde é coisa séria não é mesmo? Sol Saúde atendimento popular para toda a família 3213 0163 o que eu procurei? tecnologia avançada método personalizado profissionais com credibilidade hospital de olhos veloz o maior centro oftalmológico da região há mais de 3 décadas investindo em profissionais estrutura e inovação em Rondônia o objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes diagnóstico e tratamento com excelência e você? o que você está procurando? hospital de olhos veloz veloso o que você está procurando? 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 E o Defonso Madruga Eu acho o nome pomposo Nome de rua Defonso Simões Lopes Defonso é um nome muito comum no Rio Grande do Sul O principal concertador de rádio Na época estudava muito ibope Porque todo mundo ouvia a rádio Era a Ildefonso E tinha o parque lá de Pelotas Parque Ildefonso Simões Lopes É em minha homenagem esse parque É bonito aquele parque Brincadeira Bom, vamos lá Vou chamar o parlatório que eu não chamei no último bloco O menor que tiver aí pode ser E quando nós voltar vamos fazer o resumo Do que vinha aí no CENG Esse é um momento muito difícil para nós A pandemia mudou a nossa estratégia Ainda assim, eu em particular considero que o parlamento Assim como os técnicos de enfermagem Como os agentes de segurança pública São linhas de frente nesse momento Então com toda a dificuldade nós estamos tentando manter o ritmo Claro, tomando todas as precauções possíveis Se cuidando com o uso de máscara, álcool em gel Fazendo tudo isso Mas o principal Levantando e fazendo as defesas coletivas Que interessam a todos os nossos rondonienses Bom lá, presidente Resumindo então as atividades do sindicato Então, um resumo rápido Todos nós temos que ter noção Que o governo tem a clara intenção Da extinção dos sindicatos Então, há três anos atrás No governo Michel Temer Ele retirou o imposto sindical Que existia Ia fazer 100 anos Agora, daqui a alguns anos Iam fazer 100 anos Que o Brasil tinha o imposto sindical O governo retirou Hoje a única fonte de renda dos sindicatos É oriunda das suas mensalidades dos filiados Então, ter essa clara noção O governo quer terminar com os sindicatos E a previsão é que nos próximos dez anos De cada oito sindicatos Restem De cada dez sindicatos Restem oito sindicatos Apenas no Brasil Então, o meu apelo a todos os profissionais Nos mais diversos espectros da sociedade Se filiem os seus sindicatos Porque é uma entidade que está Sob ataque e sob a extinção O que o sindicato tem feito No dia 17 de agosto O sindicato realizou o coescent Congresso Estadual do Sindicato dos Engenheiros Para discutir as políticas públicas E agora, no dia 12 de setembro Vai ter o Congresso Nacional do Sindicato dos Engenheiros É um sábado Das nove da manhã às 17 horas Pela internet Que é para nós discutirmos o futuro do Brasil Que tudo passa Tudo é atravessado pela engenharia E a filiação é fundamental Não fique só Fique sócio Parabéns Siga firme E o que você precisar aqui do programa Conte conosco, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade É uma janela raríssima Para nós Muito obrigado Somente agradecimento Muito obrigado Tá bom Tchau Começa pela Camila E sucesso nessa jornada De conseguir novos filiados ao sindicato É importante mesmo Que os engenheiros se unam E consiga ocupar seus espaços de poder Porque pertence a eles E não aos demais Com outras funções Tá bom? Tá aí Meu amigo Agradeço mais uma vez A sua presença aqui É muito importante Essa conversa Esse debate Falar sobre engenharia É algo que a gente gosta muito Está no nosso sangue E a vocês de casa Até o próximo programa E por hoje é só, pessoal Que o grande arquiteto do universo Continue descobrindo a todos Com sua luz Sua vida Seu amor E eu te encontro aqui com certeza Num próximo programa Foi um privilégio Ter estado com vocês Até lá Tchau 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 Tchau